O ócio levou pra mim, eu vou voltando, eu vim, né? E eu disse que ela está bem, tá porque tudo bem, eu sei que tudo bem, ela não pode mais sair sozinha, ela não pode fazer nada. Ela agora está bem, mas ela pode ter, se tenta, quando a sua mãe tem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL